Foram 10 anos morando na Espanha em busca de uma vida melhor. Cleidson nasceu em Campo Norte, no interior de Goiás, mas foi na Europa que ele viveu os últimos anos de vida. A mãe conta que o rapaz dizia estar bem, mas no fundo, ele sofria de depressão. Ele estava depressivo, deprimido, longe da família, não queria voltar. E ele não me falava muita coisa, eu sempre perguntava para ele, ele falava que estava bem, que sempre estava bem. Assim, às vezes ele falava que estava triste com algumas coisas, mas sempre que eu perguntava, ele falava que estava bem, que já tinha passado. Em Barcelona, na Espanha, Cleidson trabalhava como técnico em informática. A última vez que veio ao Brasil foi em 2018. De lá para cá, ele e a mãe só se falavam por telefone. Ela até havia se programado de visitar o filho na Europa, mas a pandemia acabou atrapalhando a viagem. Agora, Renata quer trazer o corpo de Cleidson para o Brasil e ter a oportunidade de dar o último adeus ao filho. Nossa, eu quero enterrar meu filho aqui, né? Quero despedir dele pela última vez. Eu gostaria que fosse diferente. Se não fosse dessa forma, né? Sempre foi um excelente filho. Nunca me deu trabalho nenhum. Muito estudioso, inteligente. Para trazer o corpo para o Brasil, a família precisará desembolsar 25 mil euros, cerca de 150 mil reais. Renata não tem esse dinheiro e pede ajuda para conseguir se despedir do filho. A gente está lutando para isso, né? Eu não sei se tem prazo ou alguma coisa assim. Eu estou meio desinformada. Mas a gente está fazendo o possível. As pessoas estão ajudando, assim. Os amigos, as pessoas que conhecem. Para poder trazer o mais rápido possível. A gente está sofrendo muito. Obrigada. Obrigada.